Bom, vamos lá pessoal, aqui eu vou fazer as garnishes, basicamente 5 tipos de garnishes e vou mostrar a garnishes que a gente usa lá na feirinha, lá como a gente é um barro de volume a gente trabalha com um tipo de garnishes só, então esse aqui com o limão eu fiz 5 zestes igual eu expliquei antes, então basicamente a gente pega o zeste do meio, sempre do meio para fora dos dois lados para tirar a pectina, que é a parte branca, então aqui a gente tira usa, como eu não tenho faca grande, faca pequena, mas se vocês tiverem, é muito cuidado para no... a nossa paca está maravilhosa aqui ó aí tira o quanto eu consegui, com o zeste vocês conseguem tirar bastante essa parte branca com o próprio zeste aí beleza, aqui a gente vai tirar essa parte com a pontinha da faca, a gente tira essa ponta aqui ó, vira para o outro lado certo, então como eu falei no feirinha, no caso de os 5 zestes, dos 5 zestes eu faço 10 guarnições como que eu faço? eu corto no meio aqui ó fiz duas, aí aqui o que que eu faço? eu meço o meio da casca né, o meio, eu ponho do meio até a ponta certo? do meio até a ponta, virei de novo do meio até a ponta aí ela ficou né, com dois biquinhos, aqui eu faço dois cortes retos aproxima mais um pouquinho aqui ó, então eu ponho no meio até com a faca com a faca pequena fica mais fácil aqui, certo? então eu cortei aqui, certo? eu vou virar, o que que eu vou fazer com o segundo corte ele tem que ser, ele não pode ser na mesma altura desse aqui, porque senão eu não consigo dobrar a estrelinha então o que que eu faço ó, eu aumento um pouquinho mais o corte aqui pra mostrar pra vocês ó, tá vendo? aqui então eu faço outro corte aqui ó, então forcei aqui e joguei a faca até a ponta aqui ó, ele virou tipo um N, tá vendo? dá pra ver legal? tá, tipo um N, o que que eu faço? eu pego essas duas pontas, eu abaixo elas e cruzo tá aqui a nossa estrelinha ó aqui eu pego e coloco né, no na taça aqui, deixa eu ver aqui certo? então fazer de novo com essa aqui ó de novo, vamos lá né, meio meio até a ponta do meio até a ponta meio até a ponta um corte reto mais um corte reto virando é um pouco mais pra cima pra não pra não cortar então coloquei aqui outra faca tá então fiz o tipo Nzinho abaixei cruzei fiz a estrelinha beleza próximo próximo Zeste o que que a gente vai fazer? de novo aqui né vamos tirar um pouquinho da pectina deixa eu fazer isso em casa aqui filha, abaixa um pouquinho por favor beleza, tirei a pectina esse aqui que a gente vai fazer é uma uma guarniçãozinha clássica né que a gente costuma utilizar nos coquetéis você tirou as as pontas deixou bem retinho você faz dois cortes iguais né um pra cá e um pra cá aqui tá feito o que você pode fazer é pregar com com um pregadorzinho pequenininho né pregar com um pregadorzinho pequenininho ou simplesmente né enrolar ela enrolar ela em cima do drink em cima do copo né dá uma apertadinha e aqui você encaixa ele ó tá vendo pode fazer assim próxima garnish aqui tirar pectina tá não afasta muito de fora senão você rasga você pode ser pode ser com a força você rasgar a casca então você puxa do meio e segura no meio dela né que aqui você pode acabar estragando sua guarnição ó lá viu saiu uma pontinha tá vendo você tira bem a parte branca tirou sua pectina aqui beleza próxima guarnição o que a gente vai fazer vamos pegar aqui ó de uma ponta né de uma ponta até a outra ponta é fazendo tipo uma uma meia lua então a gente pega aqui da ponta aqui ó apertei aí puxo quero aproveitar bem ela pra ela ficar bem bonitinha aqui ó tá seguindo aqui ó eu vou apontei tá vendo então fiz tipo uma né uma meia lua aqui o que que eu vou fazer eu vou dar dois cortes retos aqui usando a pontinha dela ó um e outro aqui no meio de novo ó dois tá vendo fiz aí a coisa aqui de novo ó um dois certo beleza então eu pego daqui ó e afino ela afinei e do outro lado também aqui ó eu pego daqui e vou afinar ela essa essa tábua essa tábua minha aqui pessoal é de vidro pode ver que ela escorrega bastante tá vendo então sempre utilizem tábua de tábua branca beleza então ele ficou assim tá vendo aqui ó a gente vai pegar vai dar um corte reto vai dar um corte reto na verdade o corte reto aqui em cima pessoal ó o corte reto aqui em cima tá escorregando a tábua pronto tá o corte reto não é aqui é aqui em cima dei o corte reto aqui em cima o que que eu faço eu pego essa parte aqui e enfio no corte que eu dei de cima aqui ó certo aí esse corte que eu dei embaixo aqui ó aí depois você dá esse corte que eu dei embaixo e pra você poder colocar ele na na sua taça aí você pode puxar um pouquinho mais ó e fica assim beleza vamos lá próxima garni ou guarni som próxima guarni som tira pectina meio de novo tira tira próxima a gente vai pegar de novo ó faz a meia lua aqui da ponta tá aí tá arrumado aqui certo aqui o que a gente vai fazer a gente vai dar dois cortes pra um lado só ó aqui até lá embaixo certo fiz aqui vou dar o segundo corte de novo ó até lá embaixo tá vendo aí aqui ó eu alinho ele deixo ele fininho aqui aqui também deixo ele fininho aqui vamos continuar aqui aí eu fiz esses dois aqui então eu pego daqui de cima ó tá vendo e eu vou alinhar ele até a ponta então vamos lá vamos ver se a minha faca vai ajudar aqui então peguei aqui ó beleza cortei certo então fiz aqui ó agora eu dou o que eu pego dou um corte aqui no meio vai ficar assim ó aqui eu pego e eu enrolo bastante ele aqui ó enrola enrola vai apertando enrola enrolei eu pego aqui ó coloca na taça vai ficar assim certo e a última garnish vamos lá tira a pectina a faca vai ajudar se fizer com a casca muito grossa a garnish não vai funcionar tá pessoal porque a casca tem que tá bem fininha pra você conseguir fazer o o o corte pra você fazer a dobra tá então se a casca tiver grossona não vai tira bem a pectina tirei aqui ó eu vou alinhar as laterais deixar bem retinha certo aqui eu vou fazer dois cortes em diagonal ela ficou assim certo aqui eu vou pegar vou dar um corte longo aqui e aqui eu vou dar um corte curto aqui tá vendo corte longo aqui corte curto aqui vou virar ela ó virei então aonde tá o corte curto aqui desse lado eu vou dar um corte longo aqui corte longo sempre pra fora corte curto sempre pra dentro e aqui aonde tá o corte longo eu vou dar um corte curto e ficou assim aqui que vem a parada então aqui eu pego bem aqui ó e dou um corte no meio da casca filha abaixa por favor peço pra ela baixar ela aumenta ah não deixa eu poupar aí pra baixar agora eu vou dar uma aumentada tá então vamos lá vou tirar esses aqui e vou mostrar todos pra vocês então esse aqui ó de novo o que você vai pegar ele vai ficar assim você vai girar ele girou ele coloca na taça ó lá e vai ficar assim então abaixa um pouquinho agora então esse aqui ó daquele jeito que eu expliquei né e fica assim aqui coloca esse aqui é o nosso tradicional girou dá uma apertadinha encaixou ó e por último aqui a nossa estrelinha mostrando de novo ó estrelinha peguei as duas pontas abaixei e cruzei aqui ah não esse aqui é outro estrelinha tá então fica cinco garnets aí pra vocês valeu valeu tchau tchau tchau